E você dá aula onde, Fernando, hoje? Então, aula a aula mesmo, eu só dou aula na igreja, na congregação. Ah, na congregação. O curso, você acha que está, para você, pode ser sincero mesmo, você acha que está bem estruturado, bem montadinho ali, uma aula atrás da outra? Te dá um guia mesmo, um passo a passo para ensinar ou não, você acha? O que precisa melhorar? Dá um guia mesmo. Aí, assim, até falei para a mãe do menino, eu falei assim, não, fala para ele, eu dou a dica, mas quem as contas, se ele quiser pagar? Pois é, fala para ela, fala assim, sabe quanto que eu pago para ter essas dicas, para fazer esse trabalho aqui? Eu estou pagando, eu estou fazendo um curso com um profissional, num grupo lá, eu me dedico, fora o que eu estou tirando do meu bolso, eu estou depositando o meu tempo nisso daí para aprender, cara. Que eu vejo também, não sei se já aconteceu isso com você, você me fala, é você aprende tudo ali, tal, passo a passo, você anota, você fala, ah, vou dar essa aula, tal. Aí você vai lá, dá aula, mas alguma coisa você fala, nossa, mas e agora isso aqui? E a próxima aula, o que eu vou fazer semana aqui? E agora? Aí você pode voltar, assistir de novo, falar, ah, tem isso aqui também, é ou não é? Faz, eu sempre faço isso. Faz, né? Sempre faço isso. E aí você percebe que é com isso que você vai consolidando o conhecimento, transformando isso em habilidade de ensinar, né? O que eu estou fazendo também, professor Ricardo, é tipo assim, porque o senhor acha que deve conhecer ou estudar aquele método shimol. Eu conheço, conheço. Que passa no livro. Aham. O que eles têm na cabeça, eu não sei se a região do senhor aí tem isso, mas aqui tem, que para você, entre aspas, tocar, você tem que sentar e passar a adição do método. Aí, todo mundo dá a cabeça dos meninos assim, falei assim, não, vamos, que como as aulinhas voltou aqui, ele falou, vamos fazer uma revisão. Vamos revisar. Esquece o método, vamos revisar. Aí, que eu comecei a dar aula de verdade para eles, aí no final, eu falo, mas a gente não vai tocar o método? Aí eu falo assim, não, antes do método, você precisa estar preparado para tocar o que tem dentro do método. Então, essa base que a gente está fazendo aqui, vai te preparar para aquilo lá. Criar as habilidades, né? Desenvolver as habilidades. Sim, sim. Legal. Mas é difícil. É difícil porque, igual a igreja onde eu dou a aula, não é só eu. Tenho mais dois. Eu estou tendo mais, assim, dificuldade. Não acho. É, eu não sei se é dificuldade. É fazer o que o senhor disse no começo do curso, que é a gente acompanhamento dos pais. Então, na igreja também é difícil. É difícil, é. Mas se você conseguir conquistar isso, fazer com que eles entendam a importância, né? Ou pelo menos alguns. Porque o que vai acontecer? Se você consegue trazer dois ou três que sejam, de 10, 15, 20, eu tenho certeza que esses dois ou três vão se desenvolver muito mais do que os outros. E aí você vai ter um resultado para falar assim, ó. Eu queria chamar a atenção aqui, vocês conseguem perceber, não é que um é melhor que o outro, mais inteligente ou não. Eu só estou apontando para vocês um fator aqui. Esses pais vêm e esses pais não vêm. Vocês conseguem perceber como que o aluno se desenvolve melhor? Você vai ver que acontece isso. Então, você pode usar disso a favor para fazer eles participarem, sabe? E é nítido quando você vê assim que o aluno não estudou. Aí fica assim, gente, vocês não estudaram. E tem uns que ficam assim, ah, revisão de novo. Nossa, isso de novo. Eu já ouvi isso umas três vezes. Aí eu falo assim, deixa eu te falar uma coisa. Como você está doente, gripado, você não vai lá tomar remédio? Você não toma remédio todo dia? Sim. Então, é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Um pouquinho, todo dia. Aí não vem lá, mas eu não sei. Mas eu já sei a postura do arco. Me mostra. Aí pega tudo errado. Aí, tá vendo? Por isso que a gente precisa fazer a edição. Eu falo para eles assim, eu contextualizo para as crianças. Eu falo assim, mas espera um pouquinho, me fala uma coisa. Na sua escola, todo dia que você vai lá, é uma matéria nova? Todo dia é uma coisa nova? Ou a professora passa uma coisa e fica fazendo exercício, 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 explica de novo. No outro dia vê a mesma coisa, no outro dia vê a mesma coisa. Mais exercício, treina de outro jeito e faz. E aí, depois de um tempo, ela ensina uma coisa nova. Não é assim que acontece? Aí eles, ah, é verdade, não é. E eles entendem que a gente precisa revisar, né? Outro ponto muito importante, que eu queria saber se você já percebeu isso, se não abrir o seu olho para isso. Você falou que na igreja eles usam o shimol, né? E aí, tem lugar que o pessoal usa laureia, tem lugar que eles usam o shimol. E o relato que eu tenho de alguns instrutores, na mesma situação que você, quando entram no curso, é que eles falam assim, Ricardo, com o curso aqui eu aprendi uma técnica. Eu aprendi o processo de ensinar. O que eu tenho que fazer? Quais são as habilidades? Então, agora eu consigo olhar para o shimol, ver que ele é péssimo, ver que ele é ridículo, que está construído tudo errado, mas os irmãos me obrigam a usar ele aqui. Então, eu preciso usar. Então, o que eu faço? Eu dou um jeito de entender a lógica e tentar ensinar ele com as técnicas que eu aprendo lá no curso, transmitir para cá. Você já teve essa experiência de ver que dá para fazer isso? Não, nunca tive, não. Eu parava para pensar nisso. Mas para que? E ainda, os meninos ainda, assim, eu entre aço deixei de lado o shimol, eu não tinha parado para pensar. Isso. Mas era interessante. E se você consegue seguir com a nossa metodologia aqui, levar eles lá na frente, e depois você só pega assim e faz assim, tá bom, põe o shimol aqui agora e faz rapidinho e vai. Dá para fazer. Ou você vai levando meio em paralelo, sabe? A nossa, e aí você vai encaixando alguma coisinha do shimol com a ideia que tem dentro da nossa metodologia, dentro do nosso curso. Você vai ver que, aos poucos, você vai começando a entender que, pô, isso aqui é uma técnica, essa habilidade, essa, 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 essa. Ah, o shimol aqui, ele... Só que o shimol... O shimol é um... É igual ao MTS, sabe? MSA. Eles pegam um monte de livro, assim, eles pegam um monte de lição, de um monte de lugar, junta num livro e fala assim, fizemos um método, né? Na verdade, você começa a olhar, você começa a ver que tem um monte de coisa de tal método ali, de outro método lá. Então, assim, só que tá fora de ordem, fora de ordem, com saltos gigantescos. E se você prestar atenção, você vai falar, aqui ele tá nessa etapa que a gente estaria lá. Então, como que eu vou aplicar aqui? Ou, o que tá faltando pro aluno conseguir fazer isso? Ah, tá faltando isso. Então, deixa eu construir isso pra depois encaixar aqui com o shimol. E o que que... Qual que foi a impressão sua ali na primeira semana, quando você entrou, começou a assistir as aulas? O que que passou na sua cabeça, assim? O que que você achou do curso? Qual que é a sua impressão? Particularmente, fiquei com medo. Medo por quê? Medo, assim, de... Por exemplo, assim, falei, nossa, será que eu vou conseguir passar pros alunos isso daqui? Porque era muita coisa, né? Não, não isso é muita coisa, mas, assim, nossa, será que eu vou lembrar? Será que eu não vou esquecer algum detalhe, esse tipo de coisa? Ah, entendi. Aí eu fiquei meio preocupado, assim. Eu sou meio ansioso. Então, eu não via botar as aulinhas pra mim poder aplicar. Mas aí, deu tudo certo. Aí eu fiquei mais assim, mais aliviado. É, e aí você viu também que você pode ir lá da aula... Essa é a mágica do curso online, né? Você pode ir lá da aula, voltar, assistir tudo de novo, ver, fazer outras anotações. Tá no grupo lá, você pode mandar mensagem, tirar. Viu? Eu fui dar aula, aconteceu isso e isso, mas como que eu resolvo agora? Opa, vem cá, vamos... Porque às vezes você vai fazer algum outro curso, sei lá, por exemplo, o curso Suzuki, oficial lá, Suzuki das Américas. Você faz, é uma semana, você vai lá, é lindo, maravilhoso, legal. Só que quando você volta pra casa, você fala, puta, mas e isso? Nossa, e aquilo? Você não tem mais com quem falar. Aí você tá perdido, né? E aqui você tem sempre esse grupo, esse apoio, né? Que você pode estar ali recorrendo o tempo todo, né? Com as coisas que você tem aprendido, você tem sentido que você consegue deixar os alunos mais motivados, mais engajados, mais afim, sem querer faltar, sem querer não pegar? Sim, percebo isso muito. Só que é aquele problema que eu falei pro senhor, como o pessoal é da igreja, não sei o que aconteceu na aula passada, que eles viraram, eles estavam virados pra girar. Não queria fazer nada, só conversar. Toda segunda. Segunda. Vai ver que era o do feriado, né? Vai ver que viaja, faz alguma coisa, passeia, sai da rotina. Pois é, eu também não duvido, mas foi tenso. Foi tenso. Gente, o que tá acontecendo com esse ciclo? Não era assim, não. Mas, assim, conversei com eles, expliquei, pensei, falei da revisão, falei, gente, não precisa fazer revisão, porque senão eu não posso passar o ciclo pra frente. Ah, mas a gente, ah, eu quero tocar. Falei assim, tudo bem, você quer tocar com os dedos, mas primeiro vamos melhorar a postura, porque senão depois você não vai conseguir fazer. Então, uma dica que eu tenho pra te dar então, que você faz, faça a revisão você lá com eles. Igual, eu vejo muito assim, quando eu dei aula no Projeto Guri, que se eu fosse dar aula na congregação, eu faria igual eu fiz no Projeto Guri, igual aquele módulo ensino coletivo lá, tá? aplica daquele jeito. E aí, como você pode ter mais tempo de aula, pega um tempo grande pra ficar fazendo revisão, e no final você ensina uma coisinha nova. Revisão, tempão, e no final trabalha uma coisinha nova pra eles ficarem felizes. Entendeu? É uma sacra na revisão. Eu tô fazendo. E na revisão, você vai elogiando aqueles que estão melhorando o que você tá pedindo. E aqueles que não estão, eles começam a olhar e falar assim, pô, eu também quero receber elogio, eu também quero melhorar. O professor toda hora tá elogiando fulano, ciclano, deixa eu fazer também. Então, faz aquela coisa, fulano, nossa, sua postura tá boa, o violino tá bem retinho, porque você já viu que o ciclano tá com o violino caído. Quando você fala isso, aquele que tá com o violino caído, ele já põe certinho, e já levanta. A gente falou, opa, você também, hein, cara? Olha, postura bonita, ele já fica todo cheio. Não, mas eu faço toda vez, professor. Toda segunda eu faço a revisão. Você faz, né? É. E aí, só o que você tem que entender é que o processo, o que você tá fazendo é um ensino coletivo. E aí, o processo, eu já falo isso lá, eu acho, em alguma aula. Acho não, tenho certeza que eu falo só não sei em qual. É a mesma coisa, a técnica, que você vai aplicar. Só que o tempo que vai demorar pro resultado é muito maior. Entendeu? Essa aí é que vai ser a diferença. A diferença é o tempo. Enquanto eu pego tudo aquela técnica e aplico num aluno individual, aula por aula de 30 minutos, eu levo ele em um ano pro modo perpétuo, pro final do livro 1, talvez. Agora, com crianças num grupo, ensino coletivo, com a mesma técnica, eu vou chegar no Brilha, Brilha e Estrelinha talvez em um ano. Depende da idade. No máximo, até te arrode em um ano. Então, é um tempo que demora muito maior, porque o grupo vai mais devagar do que o individual. Sempre passa uma tarefinha. Assim, por exemplo, ó, se vocês fizerem isso e isso, tal próxima aula ou daqui 15 dias vocês vão ganhar um print. Ah, pergunte se não estou. Vai ganhar o quê? Um print. Eu não falo o que é. Ah, vamos ganhar um print. Um brinde. Entendi. Legal, é isso aí. Você tem que estar sempre desafiando eles e mostrando alguma coisa lá na frente pra que eles queiram chegar lá. Né? Não necessariamente sempre um brinde, alguma coisa, mas aonde eu vou chegar se eu fizer isso? Né? O que que eu vou ganhar? E eu não esquecia porque tá meio corrido mandar um menino que tem TDAH. Ah, é que o senhor falou. Mas é muito bom dar aula pra ele. É, esses desafios são muito bons, né, cara? Faz a gente pensar pra o que tem que fazer, é ou não é? Ele é muito, muito, muito inteligente. Muito. Sim, geralmente... perde o foco, assim... Rápido. É. Rápido demais. Mas o mais gratificante foi a mãe dele falar que ele não... Antes de ele fazer aula comigo, não pegava o violino dele pra poder estudar. Aí, quando ele começou a fazer aula, ele falou assim, ele chega da escola, aí a mãe dele falou, não, eu fico bobo, ele vai lá no cantinho dele e pega o violino e fica lá, chocolate quente, tem que ter... Olha, isso... Cara, ó, fala pra mim se um negócio desse aí já não vale cada centavo que você investiu no curso, cara. Qual? Não é? Enche a gente por dentro, cara, eu não é. Você... É emoção, bicho, é emoção, cara, você pensar uma criança que tem as dificuldades que ela tem e através desse conhecimento que você ganhou, a mãe chegar e falar assim, olha, ele chega, ele mudou, ele tá assim. Cara, isso aí não tem preço, bicho. Não tem preço. Não tem preço, cara. Mostra, mostra esse resultado, fala desse resultado pra todo mundo, fala essa história da mãe pra todo mundo que você puder. Fala pra todo mundo que você puder, você conta essa história, cara, e mostra. Porque todo mundo tem que saber disso. Isso não é sorte, isso daí é técnica. É. Ah, eu vou gravar uma aula, eu vou... eu vou gravar o depoimento da mãe e ver também só pra... Isso, é um show de bola. Faz isso pra gente trazer no curso pra gente ver, tá bom? Tá. Fernando, muito obrigado, cara, Deus abençoe aí, viu? e aí... Tchau.